Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, pra esta segunda-feira, dia 14 do mês de outubro de 2019 Selecionei 10 jogos pra estar passando pra vocês Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Eu tô sem enrolação galera, bora passar com os palpites Começando com o Brasileirão Série B Jogo entre Atlético Goianiense e Ponte Preta É um jogo em que a equipe do Atlético Goianiense Que nos seus últimos 5 jogos tem aí 3 empates, 1 vitória e 1 derrota A equipe da Ponte Preta que nos seus últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias A equipe do Atlético Goianiense é muito favorita pra esse jogo Além de estar mais bem colocado na tabela Joga aí em seus domínios E cumpre bem o seu papel como vocês estão vendo quando joga em casa Tem aí 3 empates e 2 vitórias nos seus últimos 5 jogos aí Em seus domínios E pra esse jogo vamos de melhor opção Atlético Goianiense pra vencer jogando casa Opção mais arriscada Jogo abaixo de 2,5 Né galera? Como vocês estão vendo Nos últimos 5 jogos aí Do Atlético Goianiense tem batido jogos abaixo de 2,5 Beleza? Pulamos agora para Guarani e Botafogo de São Paulo É um jogo em que a equipe do Guarani Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota A equipe do Botafogo de São Paulo Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Tem aí 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas Tá jogando muito mal A equipe do Botafogo Pra esse jogo vamos de melhor opção Guarani com empate Opção mais arriscada Jogo abaixo de 2,5 Já que a equipe do Guarani aí Não tem feito os jogos com uma média de gols alta Beleza? Pulamos agora para Esporte Recife contra Cuiabá É um jogo em que a equipe do Esporte Que nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder, né? Com 2 empates e 3 vitórias A equipe do Cuiabá Por sua vez É uma equipe aí Que tem jogado mal nos seus últimos 5 jogos, né? Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos aí Tem 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas, né? E o Esporte é muito favorito pra esse jogo, né? A equipe do Esporte Que é uma das melhores equipes aí Da Série B junto com o Bragantino E não devo a perder pra essa equipe do Cuiabá aí Que tá aí no meio da tabela Pra esse jogo vamos de melhor opção Esporte pra vencer jogando casa Opção mais arriscada Jogo acima de 1 gol e meio Beleza? Pulamos agora para Europa Euroqualificação Oitava rodada Jogo entre Bulgária e Inglaterra É um jogo em que a equipe da Bulgária Que nos seus últimos 5 jogos Tem aí galera 1 empate E 4 derrotas, né? Tá jogando muito mal A equipe da Bulgária E a Inglaterra por sua vez É uma equipa aí Que tem 2 empates 2 vitórias E 1 derrota, né? E não devo a perder pra essa Bulgária Galera Que tá jogando mal, né? A equipe da Inglaterra aí Que tá aí Na primeira posição do seu grupo E não devo a perder, né? Vamos de melhor opção pra esse jogo Inglaterra Pra vencer jogando fora Opção mais arriscada Jogo acima de 2 e meio Beleza? Pulamos agora para a França Contra a Turquia É um jogo em que A equipe da França Aqui nos seus últimos 5 jogos Tem aí 4 vitórias Apenas 1 derrota Inclusive pra Turquia, né galera? A Turquia por sua vez Galera Aqui nos seus últimos 5 jogos Também tem jogado bem, né? Como vocês estão vendo Tem aí apenas 1 derrota E 4 vitórias Nos seus últimos 5 jogos A França, galera É muito favorita pra esse jogo Uma equipe muito mais qualificada Com grandes jogadores E não devo a perder Pra equipe da Turquia Que mesmo jogando bem Acredito muito Que a França Vai vencer fácil Esse jogo Pra esse jogo Vamos de melhor opção França Pra vencer jogando casa Opção mais arriscada Jogo acima de 2,5 Beleza? Pulamos agora para Kosovo e Montenegro É um jogo em que A equipe do Kosovo Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 derrota Apenas 1 empate A equipe do Montenegro A equipe do Montenegro Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 vitória 2 empates E 2 derrotas Tem jogado mal A equipe do Montenegro E a equipe do Kosovo Pega essa equipa aí Que tá jogando mal A equipe do Kosovo Que tá aí na terceira posição Brigando aí Pela uma vaga No seu grupo Pra próxima fase E não devo a perder Pra equipe do Montenegro Pra esse jogo Vamos de melhor opção Kosovo Pra vencer jogando casa Opção mais arriscada Jogo acima de 1,5 Beleza? Pulamos agora Para Moldávia E Albânia É um jogo Em que a equipe Da Moldávia Aqui nos seus últimos 5 jogos Tem 4 derrotas Consecutivas Tá jogando muito mal Apenas 1 vitória E a equipe da Albânia Galera Aqui nos seus últimos 5 jogos Tem aí 2 vitórias E 3 derrotas E mesmo jogando Fora de casa É favorito Pra esse jogo Tá aí na quarta posição Brigando aí Por a próxima fase E não devo a perder Pra essa equipe Da Moldávia Que tem jogado mal Pra esse jogo Vamos de melhor opção Albânia Pra vencer jogando fora Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2,5 Beleza? Pulamos agora Para Ucrânia E Portugal É um jogo Em que a equipe Da Ucrânia Aqui nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder Com 4 vitórias Apenas 1 empate A equipe de Portugal Por sua vez Vem da mesma forma Tá jogando muito bem A equipe do Portugal E mesmo jogando Fora de casa É favorito Pra esse jogo A equipe do Portugal Que nos seus últimos 5 jogos 5 vitórias consecutivas E não devo a perder Pra equipe da Ucrânia Vai ser um jogo Muito aberto E disputado A equipe da Ucrânia Que tá na liderança Com 16 pontos O Portugal Tá aí tentando chegar E garantir A sua vaga Pra próxima fase E vamos de melhor opção Pra esse jogo Portugal Com empate Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Beleza Pulamos agora Para Colômbia Torneio Águila Encerramento Jogo entre Chico E Atlético FC É um jogo Em que a equipe do Chico Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 empates E 2 vitórias Tá jogando muito bem A equipe do Atlético FC Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 vitória 1 derrota E 3 empates E pra esse jogo O Chico É muito favorito Tá aí na terceira posição E vai jogar Em seus domínios Onde é muito forte Como vocês estão vendo A equipe do Chico Jogando em casa Não sabe o que é perder 5 vitórias consecutivas Partida Em que podemos estar colocando Chico Pra vencer Jogando em casa Opção mais arriscada Jogo acima De 1,5 Beleza Pulamos agora Para Deportes Pereira Contra Boca Juniors Da Colômbia Perdão É um jogo Em que a equipe Do Deportes Pereira Que nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é vencer Porém com 5 empates Impressionante A equipe do Deportes Pereira 5 empates consecutivos E a equipe do Boca Juniors Que nos seus últimos 5 jogos Tem apenas 1 vitória 2 empates E 2 derrotas Perdão E pra esse jogo Vamos de melhor opção Deportes Pereira Com empate Onde aí Tá mais bem colocado Na tabela Na quinta posição E jogando em casa É muito forte A equipe do Deportes Pereira Nos seus últimos 5 jogos Como vocês estão vendo Não sabe o que é perder 2 empates E 3 vitórias Pra esse jogo Vamos de melhor opção Deportes Pereira Com empate Opção mais arriscada O jogo de ambas A equipe marca Beleza Então é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Perdão aí os erros Beleza Você que tá assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações E se você gostou do vídeo Galera Deixa aquele like Pra tá fortalecendo o canal Que aqui é palpites Diário Todos os dias Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui